Olá, meus queridos inscritos! E se você não é ainda, por favor, seja, fique à vontade, venha me acompanhar. Bom, nessa série Câncer, eu quero deixar bem claro que é muito importante a gente saber do que está acontecendo com o nosso organismo, porque às vezes quando a gente não tem informação, a gente cria um monstro e depois que a gente fica sabendo da real verdade do que a gente tem, fica mais fácil da gente resolver e também fazer a nossa cura, correr atrás da cura. Bom, o Câncer de Pâncreas, o CA de Pâncreas, pela estatística, nós podemos ter em 2025, ele como principal, câncer que vai se apresentar em 2025. Então, é algo muito preocupante e também temos que nos cuidar o máximo possível para que isso não aconteça, para que essa estatística esteja errada em 2025. 10% dos estudos relacionados, nós encontramos um fator genético, algo familiar, que a gente traz dos nossos familiares, esse câncer. E 90% fatores ambientais. O que seriam os fatores ambientais? Cigarro, carne vermelha, obesidade, diabetes, embutidos, que a gente come e gosta muito, a utilização de álcool, exposição com postos químicos. Químicos, compostos químicos, por exemplo, solventes e petróleo, e aí vai. Então, é muito importante a gente tentar evitar tudo isso. É difícil, é muito difícil, mas é a nossa saúde que está em jogo. Bom, quando nós encontramos um diagnóstico tardio, é comprometedor, por quê? O pâncreas é silencioso, mas quando ele aparece, o seu comportamento é muito agressivo. É claro, esse câncer é raro antes dos 30 anos e mais comum após os 60 anos. Opa, mas isso não é uma regra. Mudou o quadro agora. Isso são documentos que já não comportam mais o que foi diagnosticado e o que foi passado como estatística. Agora pode acontecer em qualquer momento. Então, quando ele acontece, já é tardio. E aí é complicado. Quais são os sintomas que apresentam para que a gente possa ficar esperto? Bom, nem todos os sintomas que eu vou falar agora significa câncer. Como eu sempre falo nos outros vídeos, dos outros cânceres que eu já soltei aí no canal, na playlist. Nem todos os sintomas referem-se a um câncer. Ah, eu estou com uma dor de barriga, estou com câncer. Não é assim. Existe todo um aparato, toda uma investigação para saber o que está acontecendo no seu organismo. Mas, normalmente são esses. Perda de apetite e peso. Quando isso acontece com grande propriedade. Você emagrece muito rápido. Aqui todo mundo percebe, é olho nu. Assim eu posso dizer. Fraqueza, diarreia, ela vai e volta. Ela vai e volta. Tonturas, diabetes, que você não tinha, começou a aparecer. Você começa a fazer um tratamento de diabetes, começa a te desarchar, acompanhamento médico e não acontece nada. Então, faça uma investigação mais profunda. O mal-estar digestivo. Tudo que você come, você passa mal, você acaba vomitando, você tem a diarreia junto. Então, todo um processo digestório que incomoda, aparece outras coisas relacionadas e tudo mais. Dor do lado esquerdo. A dor do lado esquerdo caracteriza dores nas costas. É quando o processo já está muito agravante. Significa que você já tem um câncer realmente. E ele pode estar num estágio final. Problemático, infelizmente. E também a icterícia. A icterícia caracteriza uma causa pela obstrução biliar. Quando a cabeça do pâncreas já tem um câncer. Já apresenta esse câncer. E esse câncer já está com um processo muito grande, comprometendo a região a obstrução biliar. Então, a icterícia vem. A icterícia é quando a gente tem um aspecto de pele amarelada. Assim como essa parte branca do olho aparece um amarelo. Um amarelo bem característico. Então, a gente sabe que está com problema de icterícia. Porque a gente bem sabe que o pâncreas está aqui e o fígado está aqui. Estão ali, juntos, trabalhando fígado e a bile. Certo? A parte biliar. A parte de conexão. A bile. E aí vai. Então, estão juntos o pâncreas e o fígado. Então, o processo biliar, junto com o fígado, apresenta a característica da icterícia. Certo? Esse também é um dos sintomas que a gente tem que estar percebendo no decorrer do caminho. Qual o diagnóstico? Como que nós podemos cuidar do paciente? Indicá-lo para fazer exames específicos? Normalmente, inicialmente, o médico vai te pedir exames de sangue, fezes e urina. Para verificar se tem alguma alteração. Ou para que lado que eu devo ir. O que está acontecendo. De repente, não é nada. E a gente descarta ali a possibilidade. E já diagnóstica. E consegue saber o que você tem. E aí, já resolve. Mas, prosseguindo, nós vamos fazer um ultrassom. Ultrassom, ele é muito interessante nesse termo. E aí, de repente, o médico pode estender-se para uma tomografia, para uma ressonância magnética. E, por último, também uma biópsia. Que é feita com ecoendoscopia. Que é um exame, a ecoendoscopia, que utiliza a parte de ultrassom para introduzir. E a gente retira um pedaço do tecido do órgão, do pâncreas. E aí, a gente faz um tratado histológico. E o histológico vem e a gente verifica se é um adenocarcinoma. Dependendo do resultado do histológico, a gente sabe se é um câncer ou não. Se for um adenocarcinoma, então está aí o câncer característico, infelizmente. Bom, o tratamento, nós precisamos de alguns profissionais que possam acompanhar todo esse processo, do começo ao fim. E espero que o fim seja promissor. Bom, nós temos um oncologista clínico que vai te acompanhar em todo esse processo de investigação. Nós temos também um radioterapeuta. Se for necessário, fazer um tratamento de radioterapia. Um cirurgião, se também entrar na base de cirurgia, se for necessário. Nutricionista para poder melhorar a sua alimentação. E fazer a alimentação correta, porque para quem apresenta um câncer, existe uma alimentação correta para o tratamento acontecer e ter respostas positivas de melhora. Que é o melhor tratamento, na verdade. O estadiamento é todo esse acompanhamento que a gente tenta tirar toda essa dor, esse sofrimento, o cansaço, todo esse desgaste físico e emocional que o câncer traz. Então o estadiamento, ele faz parte do processo. E na instância da cirurgia, a retirada do tumor, a gente pode retirar aquela região mais os gânglios, dependendo do comprometimento do câncer. Se ele se estendeu para gânglios, aí é necessário retirá-los também. Aí nesse meio tempo, o médico pode te indicar a quimioterapia, a radioterapia, durante ou depois do processo cirúrgico. Depende do grau, extensão e localização do processo. Cabeça de pâncreas, corpo de pâncreas. E precisa saber aonde que está esse câncer, ou adenocarcinoma, se for o caso. Precisamos fazer também uma reposição de insulina, porque nós bem sabemos que o trabalho do pâncreas é a insulina. Então temos o controle de diabetes também, porque no caso temos que regular o açúcar no organismo. Então tem que haver um tratado também de controle de diabetes. Se entrarmos na base de metástase, que infelizmente pode ocorrer de passar o câncer para o fígado, pode passar para outro órgão. Se ele percorrer também o seu corpo pelo sangue, ele pode também se instalar em algum outro local específico e trazer esse problema. Então no caso da metástase, não tem o que fazer. Infelizmente, dependendo do grau, infelizmente não temos o que fazer. É muito triste isso. É muito triste. No caso também, a prevenção. É muito importante a gente fazer exames periódicos sempre, sabe? Principalmente em uma certa idade, após os 40 anos já um controle específico da parte hormonal das mulheres. Aos 50 anos, o controle dos homens em relação à próstata. E aí vai. Então, neste momento, nós temos um preventivo, que são os exames periódicos que são importantes, assim como acompanhamento médico, dependendo do caso que você apresenta. A alimentação regrada. Quanto mais regrada for, melhor. Quanto mais natural, melhor. Frutas, legumes, verduras, grãos, tudo o que você puder. E também tirar, se puder, claro, de uma vez por todas, tabaco, que é o cigarro, qualquer tipo de álcool, carne vermelha e controles de obesidade, que é muito importante. É difícil, mas é a nossa saúde que está em jogo. Exercício físico. Exercícios físicos a gente faz, tem tantas formas, né? Academia, bike, caminhada, trilha. A gente pode fazer tanta coisa, até andar em volta da mesa na sua sala, como já houve um caso, que eu achei bem interessante. Só tem que tomar cuidado para não ficar com tontura e cair, né? De repente tem uma queda e quebra o fêmur. É complicado também. Mas, gente, a gente precisa se cuidar. A nossa vida é muito importante. A nossa saúde está em jogo. E, às vezes, quer dizer, na maioria das vezes, corrigindo, o câncer é muito sutil e ele é silencioso. E é problemático isso. Quando você for verificar, já aconteceu. Tardiu. E quando é tardio, às vezes a gente não consegue reverter o quadro. É bem difícil. Então, cuide da sua saúde. É muito importante. Eu acho que beber final de semana, se divertir de vez em quando, não mata ninguém. É até bom para o nosso psicológico e também melhoria da nossa cabeça, né? Para a gente melhorar um pouco a nossa cabeça. Mas, tome cuidado com a saúde, que ela é muito importante. Ela vale ouro. E eu tenho certeza que você vai agradecer por você ter tido uma alimentação regrada e feliz. Gratidão por me acompanhar. Esse é o Câncer de Pâncreas. E até o próximo vídeo da próxima série, que é a Câncer. Gratidão e até lá.